Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí, aceitar aquilo que é, no percurso do sofrimento, é desistir da resistência. E, de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre, e você, de bom grado, você pode praticar isso, se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes, em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. Isso é um milagre. Se você não aceitar a forma deste momento, você é pego pela mardilha do movimento de reação. O que significa que você está mais preso ainda à forma. Então, entrega significa aceitar o que quer que surja. E lá está a cruz, e ele diz, se você aceitar, então é a cruz que encarrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. Isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente, se torna uma abertura para o reino do transcendente. Através da entrega, e a antiga tradição cristã, nos traz uma lição do ser humano na cruz. Que diz, que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. E aí E aí Obrigado.